Oi meus lindos, eu sou a Helena e olha essas rosquinhas, rosquinhas de vinagre do tempo da vovó, uma receita antiga. Gente, isso aqui é uma delícia com cafezinho, meio crocantinho assim por fora, meio quebradiça, por dentro fica macia, poucos ingredientes, muito fácil de fazer, bora preparar? Aqui na tigela nós vamos despejar três ovos, esses ovos aqui, gente, são das minhas galinhas, estão fresquinhos, acabei de colher, tá? Então por isso que eu me arrisco aqui de quebrar direto, tá bom? Estão muito, muito maravilhosos, são caipiras, olha que lindo que eles são. Três ovos inteiros, 150 gramas de açúcar, 3 quartos de xícara, né? Então tira esse tanto aqui, ó, aqui é a xícara, gente, a xícara não é até aqui, não, é até aqui nesse risquinho, então você tira um tantinho aqui, ó, coloca até aqui de açúcar, dá 3 quartos, porque a xícara conta só até aqui nesse risco. 1 xícara de 240 ml, e aqui vem o pulo do gato, o segredo dessa receita, gente, que é o vinagre, vinagre branco, de preferência de álcool. Se tiver um vinagre de arroz, tal, pode usar também. 3 colheres de sobremesa. Essa receita originalmente era feita pelas nossas avó antigamente com a pinga, a tal da cachaça, né? Então, se você preferir e tiver, pode usar, que não tem problema nenhum, até porque o álcool evapora. Duas colheres de sopa de margarina, bem generosas. E eu gosto de colocar mais ou menos uma colher de sopa, gente, de essência de baunilha aqui, gente. Gosto bastante desse toque. Agora nós vamos misturar esses ingredientes aqui, pra homogenizar. É bem simples essa receita. Vamos colocar também uma pitada de sal, mas eu gosto de colocar o sal depois que eu coloco a farinha de trigo. Vou deixar pra vocês a quantidade em xícaras, em grama, de farinha de trigo. Amarelinho. Agora, nós já vamos notar aqui, ó, uma cremosidade nessa massa. E vamos colocar uma pitadinha de sal, pra realçar o sabor do doce. É sempre super importante. Vai começando a pesar a massa. Neste momento, você adiciona uma colher de sopa rasa de fermento químico de bolo. Já deixa um like aqui no vídeo. Se inscreva nesse canal, porque vem muita coisa boa por aí. Na hora de se inscrever, ative o sininho ali, né? Coloque todas pra você estar sendo informado dos novos vídeos. Me siga no Instagram, por lá eu compartilho o meu dia a dia com vocês. E você que busca uma renda extra, eu criei um curso de pães artesanais coloniais. Passo a passo, todo detalhado. Vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado. É só você clicar e ir lá falar com a minha equipe, conhecer um pouquinho. Não perca tempo. E aprenda a fazer pães maravilhosos. Agora nós vamos trabalhar essa massa só incorporando a farinha. Não vamos sovar ela assim igual pão. É só puxar e apertar. Nada de ficar esticando ela pra não desenvolver o glúteo. Chegamos no ponto da massa. Vou mostrar pra vocês. Olha, ela não gruda mais na minha mão. Estão vendo? Mas ela ainda é uma massa maleável, fácil de modelar. E não faço igual eu que esqueci de pôr o fermento, gente. O fermento você coloca. A hora que você começa a colocar a farinha de trigo, coloca já o sal e o fermento ali pra não esquecer. E a colher de sopa eu vou deixar em gramas aqui. Esse é o ponto então dessa massa, ó. Estão vendo? Macia, mas não gruda mais na mão. Foi três xícaras de farinha de trigo. Não aquela xícara socada, cheiona. Aquela xícara normal. Suave na nave, tá? Vamos agora modelar a massa. Já vou colocar o óleo lá na frigideira pra ir aquecendo lá no fogão. E vamos fazer a modelagem. Vou ensinar pra vocês a modelagem. Fiz uma ali só pra relembrar. Pega um pouquinho assim de massa. Uma bolinha assim, ó. Até muita massa, gente. Pode ser até um pouquinho menos, ó. De massa. Eu não gosto de trabalhar com a luva, tá? Mas, coloquei a luva só em respeito a vocês. Que tem sempre aqueles que são mimimizentos. Gosto de vir criticar. Mas eu não gosto de trabalhar com a luva não, gente. Eu vou trabalhar com uma mão sem luva. Porque eu que vou comer isso aqui. Eu tô ensinando a receita. Se fosse pra vender, daí tudo bem. Né? Não pode ter unha grande e tal. Mas não vou cortar minha unha por causa da rosquinha. Então, ó. Você vai vir. Faz uma cobrinha. Pequena. Enrola aqui. Vem. Une a ponta da cobrinha assim, ó. E deixa redondinha, bonitinha. E aqui, hoje, eu vou usar o apoio de uma tábua. Pra ir colocando as rosquinhas. Enquanto que a gente vai fazendo mais, tá? É o jeito que a vovó fazia. Se você quiser fazer também igual donuts. Até vou fazer uma aqui, só pra vocês verem como que ficaria. Se fosse pra fazermos assim. Mas eu não gosto, porque eu acho que a rosquinha é receitinha de vó. Nem deu o tamanho do copo aqui, né? Mas, ó. Um exemplo assim. Vem, corta aqui. Vem aqui com o biquinho, ó. E vai ficar igual um donut isso daí, né? Daí não fica igual uma rosquinha. Ó. E tá aí. Você fez uma... Vou fritar essa só pra ver o resultado mesmo. Mas, olha, fica uma roscona, né? Então, não acho que fique legal. Essa ideia aí, eu acho que tem que ser igual a vovó fazia mesmo. E vamos trabalhar aqui. Nosso óleo já tá quente. Pra você testar óleo, vou dar uma dica. Coloca uma bolinha assim de massa. A massa fez, bolha subiu. Logo, não precisa subir muito rápido. Senão, óleo já tá muito quente. Você já pode colocar as rosquinhas. Não vai colocar as rosquinhas no óleo frio. Mas, não pode tá muito quente. Senão, ela frita muito rápido. E, ó. Meu óleo, eu vou deixar no mínimo já. Por quê? Porque, senão, frita muito rápido a rosquinha por fora. E dentro, ela fica crua. Outra dica aqui, gente. Faz bastante rosquinha na hora de você vir pra fritura. Antes de vir pra fritura. Porque, senão, você chega aqui sem rosquinha suficiente. Você se apura aqui no óleo. Com o óleo quente. Vou até desligar um pouquinho, gente. Tá muito quente esse óleo. Tá muito quente, ó. Tá pegando por muito rápido. Vamos virar essas. Pra dourar do outro lado. Eu gosto que fique assim, bem douradinha. E vou passar aqui, ó, gente. Comente aonde chegou as minhas rosquinhas de vinagre, que eu quero saber. Passei no açúcar com canela. E olha só, gente. Vou abrir uma aqui com vocês. Pra vocês verem como que fica. Opa! Ó! Até quebrou, gente. De tão macia que fica. Ó! Tão vendo? A maciez. Ela fica assim, ó. Ela quebra. Ó! Hum! Hum! Crocantinha. Por fora, assim, ó. É macia por dentro. É assim que fica essa rosquinha. Eu gosto dela bem assadinha mesmo. Gente, é uma delícia com cafezinho. E se você não gosta tão douradinha igual eu, pode deixar menos tempo. Um beijo e lembre-se, o segredo é a fé em Deus.